E por fim mais um vídeo, só para contar aqui a história que se enrolou, agora a propósito de termos visto um programa na Nationals do África Global de lindos, lobinhos, marinhos, bebês, etc. E estávamos a falar do ambiente e alguém perguntou aqui, quando eu de manhã vi o preço do petróleo hoje nos mercados, uma das notícias associadas era que iria-se mais consumir mais petróleo, portanto estava-se a consumir e seria previsível, é previsível pelos produtores produzir mais petróleo, portanto bombar mais petróleo porque as condições climatéricas assim o exigem, cada vez há mais exigência ao nível do clima, portanto temperaturas bastante baixas. Mas acontece que apelar, não sei ninguém apelar, enfim, às palavras, palavras levam-os o vento, por outro lado fizemos ações radicais e fomos ali para cima da ponte 25 de Abril com cartazes, eles bloqueiam a ponte, mas depois avisam nos mídia que há ali condicionalismo na ponte e nem sequer te dão destaque e ainda depois vais parar à esquadra e tens um processo criminal aí em cima. Portanto, também radicais, estas duas opções foram utilizadas nos últimos 40 anos, quer as palavras, quer as manifestações, quer as conferências, quer as ações radicais e nenhuma delas teve alternativa, portanto eu para responder a essa pergunta há aqui uma questão, a primeira questão que eu quero dizer é que antes de mais nada o petróleo na quantidade do barril do petróleo produz milhões de quilowatts que faz, que portanto coloca ao nosso dispor toda esta nossa qualidade de vida, pelo menos no primeiro mundo, e portanto esse é um recurso mineral com a abundância suficiente e com esta quantidade para produzir este tamanho energético que sustenta a nossa forma de estar na vida. por outro lado, não encontrando um mineral com essa abundância, não tenho uma hipótese que o petróleo não vai, por mais que obviamente tu tenhas razão e enfim, quanto mais bombarmos petróleo, quanto mais usarmos petróleo, mais alterações climatéricas sofremos e obviamente sofremos mais climatéricas, é um ciclo vicioso, portanto o que significa que a determinado ponto que o planeta implode. Por outro lado, só para vos dizer que podem ir por essa derivação, encontrar esse tal mineral, mas o mineral também, já há um mineral encontrado que é o urânio, há o urânio e há nessa abundância e é mais eficaz e utiliza-se menos em menos quantidade para produzir a mesma energia, o que acontece é os resíduos radioactivos e os resíduos radioactivos são realmente em grande abundância e demoram na sua decadência, no decaio do radioactivo, mais de 300 anos ou mais ainda e portanto nós sabemos que as grandes potências, pelo menos é conhecido, se calhar muita gente não sabe, mas nos anos 90 e nos anos 80, por exemplo, a França fez muitos despejos para o Pacífico e houve até acidentes ecológicos no ambiente marinho, mas atenção, hoje em dia, algumas vezes falámos disto e eu fiz algumas researches e uma das inovações que pode ser utilizada para o decay da radioatividade, portanto para ser biodegradável, absorvida pela natureza sem danos, é as luzes ultravioletas, portanto a emissão de luzes ultravioletas pode fazer a decadência do radioactivo e dos seus elementos seguintes, evaporar-se e ser absorvido, e isso não será muito, muito caro, antes de mais nada, se essa técnica fosse aplicada não seria muito caro e obviamente, sabendo eu disto, ai sim, eu optava pela energia nuclear, optava também pelo tratamento radioactivo desta maneira, ficava com a consciência tranquila que não estou a fazer nem pior, nem muito pior do que o petróleo e portanto tinha aqui a noção de que a ciência pode fazer isso, a ciência pode se dedicar a isso. Agora o que eu acho realmente de uma certa ironia é nós estamos aqui agora em junho com esta temperatura e sabemos que em agosto vão bater 45 graus na máxima, isto para vos dizer que mais um ou dois graus e é humanamente impossível aguentar esta temperatura, nós humanos não sobrevivemos a esta temperatura e portanto o que é que estamos aqui a fazer agora? Estamos a falar, primeiro eu não sou política, nem nenhum de vocês, ou melhor há alguns aqui, claro, a que chega aos ouvidos, mas nós não somos, nós não temos visibilidade na opinião pública, daqui nós não saímos, as nossas palavras vão sair por esta janela, como o fome do tabaco e mesmo que faças as ações radicais, conforme eu comecei a conversa, também não te leva a lado nenhum. Portanto, isto é só para ficar aqui escrito à posteriori no YouTube, talvez os aliens o encontrem um dia que depois este planeta tem que implodir. É só isto porque acho que eu vejo isto de uma forma realista, não é? De uma forma, encaro isto de uma forma realista, isto que eu queria dizer. E aí